Grand Prix Story traz para vocês os homens, as máquinas, os lugares e as corridas deste esporte de alta velocidade, alto risco e alta performance. Neste episódio, o homem estabelece parâmetros para o século XXI, tudo o que acontece entre a prancheta e a linha de largada, uma das equipes de maior sucesso da Fórmula 1. E por que não há nenhum evento que se compare a Mônaco? Portanto, sente-se e aperte os cintos para mais um episódio de Grand Prix Story. O espanhol Fernando Alonso foi o terceiro piloto mais jovem a largar numa prova de Fórmula 1 ao estrear com a Minardi no Grande Prêmio da Austrália em 2001. A equipe estava em sua primeira temporada sob o comando de Paul Studer e o novo carro, o PS01, não era nem competitivo nem confiável. Fernando terminou em décimo segundo e seu melhor resultado do ano foi décimo na Alemanha. Se apenas essas garotas soubessem onde estavam se metendo, tímido, com apenas 19 anos, Alonso estreou na Minardi, mas estava emprestado pela Renault, com a qual tinha contrato. Sua única vitória veio quando participou da Copa das Nações no final do ano, quando pilotos de carros e motos de diversas categorias representam seus países. Em 2002, a Renault assumiu o controle da Benetton e Fernando virou o piloto de testes da equipe. Yarno Trulli e Jenson Button eram os pilotos principais. Ele completou 1.642 voltas de testes, mais que uma temporada completa de corridas. No ano seguinte, ele estava de volta ao evento principal. Estamos bastante confiantes. O time está bem e fizemos bons testes no inverno, diz Alonso. Vamos ver na Austrália. Espero conseguir nessa temporada meus primeiros pontos. Estou trabalhando duro por bons resultados. Em 2003, o chefe da equipe, Flávio Briatore, dispensou o botão e colocou Alonso no segundo carro ao lado de Trulli. O espanhol se tornou o piloto mais jovem a conseguir uma pole na Malásia, onde também conseguiu seu primeiro lugar no pódio. Ele terminou em segundo, correndo em casa e se tornou o piloto mais jovem a ganhar na Fórmula 1 na Hungria, superando o recorde de 40 anos do neozelandês Bruce McClaren por 77 dias. Durante a prova, Fernando mostrou o que viria a acontecer, colocando uma volta no campeão do mundo Michael Schumacher. Alonso terminou no ano em sexto, com quatro fórdios. Yarno e Fernando não estavam felizes por estar em Moscou em outubro. A Renault usou uma série de exibições, demonstrações do som e da fúria dos carros, para ganhar publicidade para o esporte, a equipe e a companhia. O carro de 2004 foi apresentado em Palermo, na Itália, e também exibido nas ruas. Mudanças nas regras exigiram mais confiabilidade e a Renault introduziu um novo motor no meio da temporada. Apesar disso, os excelentes resultados de Fernando no seu primeiro ano na Renault não se repetiram em 2004. Em contraste, 2005 foi espetacular. Apesar do boicote de pneus nos Estados Unidos e de não ter pontuado no Canadá, Fernando esteve no pódio 15 vezes. Ele conseguiu sete vitórias e evitou que Schumacher conseguisse o oitavo título. Fernando, com apenas 24 anos, se tornou o campeão da Fórmula 1 mais jovem da história, um recorde que era de Emerson Fittipaldi. Tive um carro fantástico toda a temporada. Mil pessoas trabalham para a equipe Renault, diz Alonso, e estas mil pessoas são agora campeãs do mundo. Depois do título, Alonso recebeu a principal distinção esportiva espanhola do Príncipe Felipe, o Príncipe das Astúrias, que dá nome ao prêmio. Em 2006, foi mais da mesma coisa. Duas falhas mecânicas, 14 pódios, sete vitórias e o bicampeonato. De novo, ele foi o piloto mais jovem a conseguir este feito e apenas o oitavo piloto a manter o título. Vou precisar de uns dois dias para me dar conta do que significa ser campeão de novo, diz Alonso. De quais foram as dificuldades deste ano e do trabalho fantástico que fizemos. Superamos este ano uma grande equipe, a Ferrari, e um grande piloto, Schumacher. No começo de 2007, Fernando anunciou que iria para a McLaren. Ele viajou para a França para se despedir dos funcionários da fábrica da Renault, responsáveis por grande parte do seu sucesso ao construir um carro vencedor. É fantástico, diz Alonso. Acho que estou num sonho, acortuado. Depois do bicampeonato, visitei Aenstown. Sinto o apoio das pessoas e é fantástico. No começo de 2007, o imperador estava usando roupas novas e andando numa carruagem reluzente para a McLaren Mercedes. Mais do que estabelecer parâmetros para jovens pilotos, Fernando Alonso aumentou imensamente o interesse pela Fórmula 1 no seu país, a Espanha, onde corridas de motos e futebol eram os esportes que mais atraíam o público. Agora o trabalho de verdade começa para nós. Não somos atores, somos pilotos, diz Alonso. Este tipo de espetáculo é muito importante para a equipe, mas nosso trabalho é colocar o carro na pista e vencer. Estamos otimistas com os resultados do novo carro no túnel de vento e com a performance dos motores. Agora precisamos provar isso e estamos prontos. Ainda neste programa, daremos uma olhada no passado e no presente da McLaren. Em seguida, o que é preciso para levar um carro da Fórmula 1 das pranchetas ao grid largada em Grand Prix Story? Nós os vemos na pista, mas por que é preciso mais de mil pessoas para construir um carro campeão? O carro de Fórmula 1 é uma das máquinas mais sofisticadas do planeta. Mas o que é preciso no projeto, engenharia e construção desta máquina totalmente dedicada à velocidade? Para Pascal Vassilon, projetista-chefe de chassis da Toyota, o pacote completo deve funcionar com os pneus, a única parte importante não produzida pela própria Toyota. Podemos dizer que os chassis interagem principalmente com o solo e o ar. Então a medida de um bom chassi é ter um bom pacote aerodinâmico e boa utilização de pneus, diz Pascal, porque obviamente o contato com o solo é através dos pneus. Uma melhora aerodinâmica significa mais aderência nas curvas e mais velocidade nas retas. A aerodinâmica é a velocidade do carro. O motor é muito importante, a suspensão também, mas o melhor progresso que você pode fazer é através da aerodinâmica. Um carro de Fórmula 1 é essencialmente uma asa de cabeça para baixo, projetada para grudar no solo. Pequenos aerofólios criam pressão exatamente onde é preciso, embora a pequena saliência negra no lado direito do bico seja câmera de TV. Até os braços da suspensão são projetados para cortar o ar com eficiência. O processo é iniciado com uma análise da performance do carro e vendo que melhorias são necessárias. Outra coisa é que mudanças das regras da FIA obrigam você a mudar o projeto. Projetistas têm que colocar muita tecnologia e um ser humano num espaço extremamente pequeno. A forma aerodinâmica ideal pode não ser a melhor para posicionar o piloto ou o tanque de gasolina. Então, o nosso trabalho é maximizar a aerodinâmica enquanto minimizamos concessões em outras áreas. Cada componente é feito para ser o menor e o mais leve possível. Um carro menor terá um perfil suave, capaz de driblar o vento e peso extra rouba potência. Este protótipo da barra do volante é examinado em relação ao piloto. Usando computadores, engenheiros veem como as peças se encaixam em relação ao todo. A maioria dos carros está abaixo do peso. Antes de fabricarmos qualquer parte para o túnel de vento, usamos computadores para avaliar ideias e novos conceitos. A partir daí, testamos as ideias promissoras no túnel de vento. As desenvolvemos e fabricamos novas peças. Centenas de testes são feitos em modelos de escala. Sob o ponto de vista do túnel de vento, preferimos testar usando modelos de escala. A maioria testa com escala entre 40% e 60%. Usamos 50% no momento e acreditamos que a combinação da velocidade e proporcionalidade nos dão uma correlação muito boa com a performance na pista. Depois do projeto e dos testes teóricos serem feitos, as peças são produzidas para que possam ser testadas na pista. Materiais exóticos são a norma, com ligas superfortes e leves. Fibra de carbono é a mais comum. Todas as partes visam velocidade e eficiência, não apenas na pista, mas também para troca e reparo durante a prova. Um depósito é feito para não faltar em peças sobressalentes. Muitas não serão usadas antes de mudanças no design. Peças de fibra de carbono são colocadas à mão no molde, embaladas a vácuo e aquecidas lentamente até a temperatura de cura. O controle de qualidade é fundamental para o processo. Sofisticadas sondas tridimensionais são usadas para verificar se cada peça é exatamente o que deveria ser, com frações de milímetros. Durante o fim de semana, os mecânicos precisam saber que as peças serão exatamente como as originais. É hora de colocar todas as peças juntas. Mecânicos constroem cada carro à mão. Durante uma temporada, cada equipe construirá vários carros, que evoluem constantemente. Sinais de um grande chassi são vistos em testes teóricos, onde descobrimos algumas características do seu comportamento. Depois vêm os testes na pista e a primeira prova, onde realmente veremos os resultados. Você vê que progrediu em testes teóricos, mas nunca sabe o que seus competidores fizeram neste tempo. É hora do teste na pista para ver como dezenas de sistemas diferentes trabalham juntos. A equipe de testes, geralmente diferente da de corridas, faz uma série de checagens cuidadosamente planejadas. Dependendo das condições do tempo e do que vai ser testado, a equipe pode transferir tudo para uma pista no outro lado do mundo para três ou quatro dias de intensa avaliação. Se algo está muito bom depois do primeiro teste, a equipe principal passa a usá-lo imediatamente. Pode depender ainda de um teste de confiabilidade, mas se for uma peça aerodinâmica, vai direto para a competição. Estou nesse negócio há muito tempo. Sei o sentimento de algo bom e se tiver uma certeza de 100%, passaremos imediatamente para a equipe usá-lo no fim de semana. O sucesso parece estar garantido, mas para outras dez equipes, todas fazendo o mesmo, a impressão é exatamente igual. Em seguida, a pista mais fascinante do mundo e por que nela estão chovendo diamantes em Grand Prix Story. Vamos ver agora um dos lugares mais improváveis para receber uma prova da Fórmula 1. Uma pequena cidade que abriga mais milionários por quilômetro quadrado que qualquer outro lugar. Mônaco, governada há mais de 700 anos pelos Grimaldi. Hoje, Mônaco tem 32 mil residentes, mas apenas 6 mil cidadãos. O grande prêmio surgiu de um desafio ao autoclube e para ser reconhecido internacionalmente, teve que promover uma corrida dentro do Principado. O primeiro evento foi em 1929, apesar do circuito de rua ser estreito e cercado de prédios. Dizer que a pista não atenderia às exigências de segurança atuais é incorreto. Era considerada insegura em 1929, mas fãs e patrocinadores amam o glamour e pilotos sonham em ganhar em Mônaco. Antes da Segunda Guerra, heróis como Tássio Nuvolari e Luiz de Romm, o único cidadão até hoje a ganhar em casa, dirigiam carros como Bugatti, Maserati e Alfa Romeo. Logo, os alemães Manfred von Braunschweig e Rudi Carciola estavam dominando com a equipe Mercedes e a Auto Union. Em 1955, o Maurice Trintinier ganhou pela Ferrari e desde então sempre houve um grande prêmio de Mônaco. Em mais de 60 anos, apenas dois carros caíram no mar. Quatro dias depois de despencar no Mediterrâneo, o bicampeão mundial Alberto Ascari morreu durante testes em Monza. Paul Hawkins teve que nadar em 1965 e a partir daí, mergulhadores sempre estão a postos nas provas. Em 1958, outra batalha envolvendo Van Bolles e Ferraris. Uma prova da complexidade da pista é que a velocidade média do vencedor em 1929 foi 80 km por hora e mais de 75 anos depois foi apenas 140. Os pilotos hoje mudam de marcha a cada dois segundos durante uma hora e meia de prova. O australiano Jack Brabham teve sua primeira vitória aqui. Seu Cooper com motor traseiro provou ser ideal para a pista estreita. Mais recentemente, o compatriota de Sir Jack, Mark Webber, competiu pela Minardi, Jaguar e Williams Red Bull. Em primeiro lugar, a localização é bem especial. É claro para todos verem e a margem para erros é muito pequena. Você é punido severamente por qualquer erro, o que é um grande desafio para os pilotos. O circuito mudou muito pouco desde 1929. O traçado da linha de largada até o cassino e de volta para a orla é o mesmo de 70 anos atrás exprimido pelos prédios. Ayrton Senna ganhou seis vezes em Mônaco, Graham Hill e Michael Schumacher cinco vezes cada. Desde o início do televisionalmento, todas as provas começam às 14 horas, com exceção de Mônaco, onde é atrasada uma hora para que o príncipe Ranier e agora o príncipe Alberto tenham um almoço tranquilo. A qualificação e estratégia da corrida são vitais e são literalmente a única maneira de ficar à frente em Mônaco. Como explica Ralph Schumacher, Mônaco é sempre especial para nós pilotos. Basicamente, toda a distância da prova é feita num circuito que não poderia ser mais estreito. É muito difícil correr todo o tempo no limite sem cometer erros. Se cometer um, você geralmente termina com um contato. É necessário ser muito cuidadoso. Para o público, é um sentimento muito especial estar relativamente perto dos carros e nos ver competindo nas ruas. Em 2004, o brilho e o glamour de Mônaco foram confirmados quando o bico dos quatro Jaguar foram incrustados com diamantes avaliados em mais de um milhão de dólares cada. Foi dito que havia uma sacola de sobressalentes caso algum se perdesse num acidente. Previsivelmente, Christian Klein bateu na primeira volta e seu Jaguar ficou ao lado da pista as próximas duas horas. Quando foi levado para os boxes, o diamante havia desaparecido. No ano seguinte, foi a McLaren que levou o brilho para Mônaco com diamantes encrustados nos capacetes dos pilotos Juan Pablo Montoya e Kimi Raikkonen. Foram precisos três meses para criar os capacetes com os nomes dos pilotos escritos com diamantes. Deve ter feito algum bem porque Raikkonen ganhou a corrida. No ano seguinte, para celebrar o 40º aniversário da McLaren, foram feitos dois volantes cravados com diamantes. Segundo o chefe da equipe, Ron Dennis, foi a primeira vez que um patrocinador teve permissão para alterar a parte de dentro do cockpit. Na verdade, acho que a ideia de ter diamantes nos capacetes funcionou muito bem, considerando que tivemos algo no final que pode ser usado para arrecadar fundos para caridade. No entanto, creio que devemos fazer algo diferente e ao mesmo tempo único. Claro que há partes do carro que ficariam bem interessantes se penduradas numa parede. O bico, os aerofólios da frente, etc. Mas o volante é o melhor e de novo teremos algo ligado diretamente ao piloto. São os volantes que realmente serão utilizados e isto vai capturar a imaginação das pessoas mais do que outras partes que poderíamos usar. A arrecadação do leilão dos capacetes com diamantes de 2005 foi para caridade, mas o resultado da corrida em 2006 não foi tão bom. Montoya chegou em segundo atrás de Fernando Alonso. Em seguida, uma olhada de perto na equipe de Fórmula 1 da McLaren em Grand Prix Story. Um dos nomes mais permanentes da era moderna da Fórmula 1 é a McLaren. Fundada em 1966 pelo neozelandês Bruce McLaren, a equipe fica atrás apenas da Ferrari em termos de sucesso na categoria. Bruce se juntou a Jack Brabham na Cooper em 59 e ganhou quatro corridas, três pela Cooper e uma pela própria equipe. Seguindo a liderança de Brabham, ele passou a fabricar carros de corrida com seu compatriota Chris Hammond. Não só para a Fórmula 1, mas também para outras competições, com a ajuda do ex-projetista do Concorde, Robin Hurd. Este ano, além de correr na Austrália e Nova Zelândia, pensamos em começar na Europa. Tentamos analisar o melhor possível e decidimos que o carro que provavelmente venceria deve ser um carro leve, movido por um poderoso motor americano. É isso que vamos fazer, construir o nosso Cooper Oldsmobile, diz Bruce McLaren. Vamos usá-lo como um veículo de teste, como uma cobaia, na verdade, experimentando vários componentes e construindo um bom carro baseado nisso. Pessoalmente, espero que carros esportivos de competição deem certo. Ano que vem, eles podem se tornar bastante populares. Bruce e o também neozelandês Danny Holm dominaram a série Can-Am no final dos anos 60 com as suas McLarens laranjas. Infelizmente, Bruce morreu em 70 testando para Can-Am. É ótimo, você esquece tudo que está dando errado com o carro e aposta no sucesso, disse McLaren. De 84 a 92, pilotos da McLaren só não ganharam o título em um ano. No final do século, Mika Hakkinen se juntou a campeões como Nick Lauda, Alan Proch e Ayrton Senna. No começo dos anos 90, a McLaren fez uma breve tentativa de construir supercarros de rua. Apesar do design inovativo e futurístico e de uma incrível performance, a companhia não conseguiu vender os 100 carros projetados. Em 95, a equipe participou e ganhou as 24 horas de Le Mans, se tornando o primeiro fabricante a ganhar o evento na primeira tentativa. O ritmo de construção foi alucinante. O carro básico ficará pronto antes do Natal de Scrooge e então teremos o período de desenvolvimento até fevereiro. Mesmo depois, em particular para as provas de 24 horas. Como já vimos, a McLaren tem algumas maneiras inovadoras de manter a imprensa e o público interessados, mesmo quando os resultados não são bons. Como outras equipes, a McLaren construiu carros com dois lugares para eventos especiais, embora a Zona Rosa de Hamburgo seja uma das mais incomuns. David Kulkar foi chofer para algumas celebridades locais. Foi um dia interessante, porque levamos o carro para o público em vez do público ter vindo para o carro. É uma grande oportunidade ver um carro da Fórmula 1 de perto, escutá-lo e sentir o cheiro. Às vezes, ser a namorada de um piloto tem suas vantagens. A então namorada de David, Heidi Wintczewski, andou no carro, mas ele foi muito mais cuidadoso com ela no carona. Talvez o relacionamento tenha terminado depois de críticas à maneira dele dirigir. A equipe também criou uma competição em que o vencedor poderia dirigir um Fórmula 1 de verdade. Todos os pilotos da equipe estavam presentes, David Kulkar, Kimi Raikkonen e os pilotos de teste, Alex Wurz e Pedro De La Rosa. Acho que o principal critério dos juízes é ver a consistência e como as pessoas lidam com situações de estresse. Eles julgam a reação nestas situações, especialmente em relação à agressividade, porque a última coisa que você quer é que alguém dirija o carro com agressividade. Como piloto de testes, sei que é preciso ser sensível e cuidadoso. Você tem que sentir o carro e não levá-lo ao limite. Isso é o mínimo que se espera dos candidatos. Quem quer que seja o mais sortudo destes sete caras precisa apenas ter calma e desfrutar a oportunidade. E foi o fã russo Andrei Tchuykin que conseguiu esta chance única na vida. O primeiro passo foi entrar no carro e seguir as instruções. Uma vez dentro, ligar o motor e pisar fundo. Ele foi instruído para ser firme, manter o carro dentro da pista e não tentar nenhum recorde. Apenas para mostrar como os profissionais fazem, Raikkonen deu algumas voltas rápidas na pista. Por mais de 40 anos, Bruce McLaren foi o piloto mais jovem a ganhar um Grand Prix até Fernando Alonso que era 77 dias mais jovem. Quis o destino que Alonso viesse a competir pela McLaren na temporada de 2007. A equipe também contratou em 2007 o promissor jovem inglês Lewis Hamilton e logo houve comparações com outro atleta negro, o astro do golfe Tiger Woods. É um sentimento incrível vir para a Fórmula 1, diz Hamilton. Tive uma longa carreira até agora, 13 anos no esporte e tenho apenas 21 anos. Mas no mundo da Fórmula 1 as rodas nunca param de girar enquanto as equipes se preparam para a próxima temporada, o novo teste e a nova corrida. Junte-se a nós na próxima vez enquanto exploramos o mundo da Fórmula 1 em Grand Prix Story. Junte-se a nós Junte-se a nós o nosso site Junte-se a nós Junte-se a nós